Três corpos encontrados agora há pouco aqui na Grande São Paulo. Me dá as imagens, por favor, do local. Me dá as imagens do local, por favor. É esse assunto agora, não é, Osama? Porque o Bernardo Armani está com o delegado do caso. De quem são esses três corpos, hein? Vamos direto com o Bernardo Armani. Corpos encontrados de maneira misteriosa em Itapevia. Você, Bernardo? Está chegando agora o carro de cadáver aqui da prefeitura de Itapevia. Aqui, na verdade, é um veículo do velório municipal aqui. Como são três corpos encontrados, olha, a gente achou que fosse na comunidade, aqui próximo, a área de mata, na verdade, pedi para o João Martavários mostrar, foi naquela área de mata bem fechada mesmo. Olha só o tamanho das árvores. Foi lá dentro. Seria uns 15 minutos para mais de caminhada onde nós estamos. Os trabalhos foram encerrados agora. Já no fim da tarde. E a polícia civil, que tomou conhecimento desse local, desse cemitério clandestino, após uma denúncia anônima. A denúncia falava de apenas um corpo enterrado no local. Os investigadores foram até o local descrito por esse denunciante e aí pediram o apoio aqui dos colegas da polícia militar, os colegas da guarda municipal, que estão aqui ao lado. Olha só, já trazendo aqui as bandejas para colocar os corpos. três bandejas dessas. Então o pessoal ficou fazendo aqui a segurança embaixo, em terra, aqui na comunidade. A gente até avistou há pouco um carro de bombeiro bem na entrada aqui da comunidade dos trilhos, como é chamada. Pois aqui, bem ao lado onde estamos, estão os trilhos de trem. Os trilhos estão ativos ainda, ou já é algo antigo assim, aqui os trilhos, sabe que estão desativados, sub-desativado, né? Então bem aqui à direita, a gente não consegue ver agora, depois a gente vai tentar mostrar uma imagem. Que tem vários barracos também ali embaixo, beirando os trilhos do trem, trilhos desativados. Só que daí, muitas equipes tiveram que subir aqui, mata adentro, para chegar até o local. O delegado conversou conosco agora há pouco, falou que é mata fechada mesmo, difícil o acesso. E uma das hipóteses é que essas vítimas, essas três pessoas, que aparentemente seriam três homens, talvez eles tenham sido obrigados a subir, a caminhar até o local da execução. Olha, o primeiro está passando aqui, já está coberto, vai ser colocado aqui no veículo do velório municipal. Isso porque o acesso é tão difícil, que carregar três corpos até lá em cima, mais de 15 minutos de caminhada, seria bem trabalhoso para os criminosos. Então, essa é uma hipótese com a qual a investigação trabalha, de que essas vítimas tenham caminhado até lá, sido levadas até o local do cemitério clandestino, sabendo em questão de minutos seriam executadas. A informação é que os policiais foram até o local descrito, mais ou menos, pela denúncia, e encontraram, sim, um primeiro, uma primeira área ali de terra remexida. E foi por ali que eles começaram a cavar. E acertaram. desenterraram o primeiro corpo, a primeira vítima. Logo, eles percorreram uma área um pouco mais ao lado, uns cinco metros mais para cima. Agora está chegando o outro corpo aqui, o segundo. Também vai ser colocado aqui no veículo. E uns cinco, sete metros adiante, subindo o morro, encontraram o mesmo, a mesma terra remexida, praticamente a mesma cena. Também começaram a cavar, sem a ajuda de cães flarejadores, apenas no visual e nas informações que eles tinham do local por parte do denunciante. Encontraram a segunda vítima. E o mesmo aconteceu com essa terceira pessoa enterrada, que também foi descoberta nesse cemitério clandestino, que estava a cerca de cinco, sete metros ao lado. E o detalhe, segundo a polícia, todas elas decapitadas, com a cabeça separada do corpo. O estado de butrefação já avançado, por isso até difícil saber, deixa eu tentar aproximar um pouco mais aqui, que eles já estão retornando com o terceiro corpo. Mas até segundo os policiais que tiveram acesso ao local, também os peritos, difícil é precisar quando que essas pessoas foram enterradas no local. E até mesmo o sexo delas. Aparentemente, todas as vítimas seriam do sexo masculino. aqui o pessoal do resgate dos bombeiros também, que ajudou na retirada desses corpos. O pessoal da defesa civil de Itapevi também. A área lá é complicada para chegar? Complicada, bastante complicada. Mas deu, graças a Deus, deu para tirar os corpos lá. Quanto tempo de caminhada daqui até lá? O pessoal falou quase 15 minutos para mais? 15 minutos. Possivelmente uns 15 minutos, 10 minutos. E mata acima, morra acima. Morra acima. Tá bom? Pois é, uma área extensa como a gente vê aqui, bem fechada mesmo essa mata que deu trabalho de acesso para os policiais até encontrar o ponto exerto da denúncia. Eles sabiam que era próximo à comunidade dos trilhos que tem o trilho do trem que divide aqui a comunidade dessa área de vegetação grande, alta e mata fechada. Agora as equipes já estão até se deslocando e começa essa segunda parte da operação. O delegado não descarta que mais corpos estejam enterrados lá. Aqui mais ao lado, mesma área praticamente, já seria conhecida da polícia de algum tempo atrás, mais vítimas foram encontradas já praticamente no mesmo terreno, que é um terreno grande, vasto. E agora a busca por famílias que fizeram o registro de pessoas desaparecidas para saber se alguma dessas pessoas seria essa vítima, uma das vítimas encontradas aqui, se não todas. Então as famílias serão chamadas, características que foram vistas aqui, alguma coisa de vestimenta, ainda que já muito degradada, pelo estado de decomposição já avançado, mas que possa ajudar nessa identificação. De acordo com os policiais civis, nenhuma carteira, documento, nada teria sido encontrado junto. Pelo menos à primeira vista, ele falou que a degradação já estava quase que completa. Está no processo de esqueletização, de virar ossadas. Então, realmente só a equipe de antropologia, os legistas do Instituto Médico Legal que vão poder, através de um exame de DNA, tentar confirmar a identificação dessas vítimas e se bate com o DNA dessas pessoas de características semelhantes que estão desaparecidas não apenas em Tapevi, mas também na região. E outra tarefa difícil é tentar identificar os autores dessas execuções e o motivo. O Tribunal do Crime é uma hipótese muito provável, mas tentar descobrir quem são essas pessoas, principalmente, acima de tudo, a identificação dessas vítimas e o motivo pelo qual elas foram mortas e por quem. é um exame.